Música Escola Secundária Geral Palabans é menos professor. Ia exame primeiro período, Escola Secundária Geral Palabans é reuá, sala aula balum, la ia vigilância use professor sira, tambada da unê, escola refere menos professores. Professor sira, tamba nê sira, tamba barak maksai on, husi, Escola Secundária República de Palabans. Ami professor permanente, 22 pessoas. Depois, a facilidade, nabem aqui, escola idanei, ami, husi, parte aides ninian, sempre ajudo alunos sira, ami esforço ang, ami encontro amuto co inangaman sira, vai escola idanei, par concordância, tamba nê, escola publiku, ita labele, anesang estudante tamam mai ato resiste iha escola idanei, ne sen vencimentu, ne bem xer ato selu iha escola resistu nenet, la iha ato selu iha escola, tamba nê, husi estado kuliah dengatak, ne la iha. Então, fai lanço barak, mak kundu to o exame, primeiro makas liu mak professor, tam professor vigilante, fun lalais, acontece iha exame primeiro periudo, ne tamba, a professor, ni a vigilante ne, sala idanei, e sala ruan, professor idanei, ami amrik iha klaran, mak kami fai lanço primeiro makidané. Hatamba prekupa saunen, Secretar Estado Ensino Secundário Zeral, no Ensino Secundário Técnico Vocacional Hatete, de dauni, Ministro lo que una bolsa kandidatura va a profesores, ho disoluciona problema menos profesores. Responsabilidade do Ministro de Educa Salmos, ho autoridade reúnen, lina entre lina de cooperação diak, para ditatu haré. Agordou que Ministro de Educa Salmos, lo que ela testa bolsa kandidatura, entao, se o resultado ikus bolsa nerasik, maika, ita, se haré, kharik, iha, raioa precisa prosa ursira, balu, especifico, matéria especifico ruma, ok, ita, bolusira, rekomanei. Da dauni, escola refere, iha professores, ronulo resenrua, ho total estudante, riunida atusida resen, Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Giemen.